Mais uma vez aqui para mostrar a transparência da nossa administração e da minha pessoa como homem público. Todos vocês sabem que essa semana saiu o meu exame que foi feito coleta das minhas narinas e da minha garganta do Covid-19. Estive internado lá em Presidente Prudente. O resultado desse exame, passando pelo médico que me acompanhou infectologista, ele falou para mim fazer uma contraprova através de um exame rápido. Por que isso? Porque eu tive todos os sintomas. Fui internado, fui com oxigênio, tive falta de ar, tive dor de cabeça, tive corice, tive todos os sintomas do Covid-19. E aqui a gente não está aqui para ficar com brincadeira. A gente tem que ser sério nas coisas que a gente faz e principalmente para mostrar transparência para a população. E para a gente tomar os cuidados necessários. Eu fiz esse exame, fiz questão, paguei esse exame para fazer, por causa das minhas condições específicas. E acabei de pegar o exame aqui. Fiz o exame lá na Santa Casa, através da coleta de sangue, coletam a seringa de sangue e é feito o exame aqui. E o exame deu positivo. Mas só que esse exame não quer dizer que eu estou com o coronavírus. Eu estive com ele. Aí eu argumentei com o meu médico infectologista. Mas por que dessa... Ele me disse, falou, Marcelo, o exame que você fez suave, dependendo da data que pega, ele pode dar negativo. E deve ter sido o que aconteceu. Porque você ficou 14 dias de quarentena, no 15º que começou a ter os sintomas, fora do período que dá a certeza do exame. Então, para vocês terem essa informação, eu tive pelos exames aqui, pelo documento que está na minha mão aqui, o Covid-19. Mas graças a Deus já estou curado e pelas correntes majoritárias dos infectologistas do mundo inteiro, eu estou imune a esse vírus. Isso quer dizer que dificilmente ou quase impossível de eu pegar novamente esse tipo de vírus aqui e também passar para as outras pessoas. Estou aqui mais uma vez para esclarecer, para ser transparente com vocês e para que tenhamos os cuidados necessários para podermos sair de tudo isso o mais rápido, o mais breve possível e com o menos traumático possível. No próximo mês estaremos recebendo também 200 testes rápidos para poder estarmos fazendo esse teste em todas as pessoas que estiverem com sintomas. É lógico que tem os critérios do Ministério da Saúde, não podemos sair fazendo em todo mundo, tem que ter os sintomas, falta de ar, essas coisas para fazer. Então, nós estamos preocupados e muito com a nossa população e principalmente na prevenção e salvar vidas. Muito obrigado, estamos fazendo a nossa parte, mas precisamos muito de vocês.